Começamos essa transmissão com as últimas informações do Big Brother Brasil, gente, confusão, né? A estadia do cantor Paulo Ricardo numa festa ontem do reality show está gerando confusões dentro e fora da casa do BBB após atitudes consideradas polêmicas do artista, que seria, segundo muitas pessoas que acompanham a carreira do Paulo Ricardo do amigo de Vanessa Camargo e também de Rodriguinho, que teria justificado as atitudes que ele teve com o Davi na festa se recusando, por exemplo, a dar um abraço no Davi e abraçando as outras pessoas que estavam ali na casa do BBB ignorando esse momento em que inclusive até o Davi chegou a insistir nesse momento, como você vê na imagem em dar o abraço no Paulo Ricardo e ele simplesmente foi embora, deixou o Davi comendo vento esses aí são os momentos em que ele estaria abraçando todo mundo e simplesmente, olha só, o Davi tenta abraçar ele e ele passa na frente, olha só, do Davi e já abraça a Isabelle se recusa a dar um abraço do Davi parceiro aí, o Paulo Ricardo, segundo se fala, do Rodriguinho e da Vanessa Camargo talvez isso tenha feito ele reagir dessa forma, o comportamento do cantor gerou críticas e agora há pouco, gente, o Davi, no momento em que acordou no programa, foi ao confessionário e lá, gente, falando com seu público, acabou tomando uma atitude limite em relação à forma como o cantor agiu e o que o Davi falou agora nesse momento está servindo de, digamos assim, combustível para que o povo nas redes sociais que apoia o Davi, olha só as mensagens, vá lá para as redes sociais do Paulo e peça providências ou então critique o cantor, inclusive já pediram até para a Globo tirar o Paulo Ricardo e colocar outro cantor na abertura do programa, está gerando toda uma polêmica e mais, hein, gente a esposa do Davi, a Manny, também está revoltada com a postura adotada pelo Paulo Ricardo ela também foi para as redes sociais, o que ela disse nesse instante está gerando maior impacto na internet em relação ao que ela quer que a Dona Globo faça em relação a esse momento muitas pessoas estão, né, apoiando a atitude da Manny lembrando que, gente, o Boninho também teria aí ficado chateado com o que aconteceu não pelo Davi ser favorito, mas porque ele pede, gente, aos artistas para não tomarem partido e nem trazerem, né, informações externas quando eles entram na casa então a atitude do Paulo Ricardo ali na festa de não abraçar o Davi meio que soou como uma possível informação externa e a gente vai trazer para você, claro, né, gente, como é que está esse faredão em que temos aí o Bin Laden e o Davi quem você quer que seja o eliminado? o Davi ou o Bin Laden? vamos trazer, claro, as enquetes para você essas e outras notícias após o seu like, claro e após a nossa vinheta roda aí olá, aqui é Fernando Borges esse é o TV News no ar não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso, gente, rápido e fácil basta você clicar no botão preto da inscrição dê o seu like, dê seu joinha faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho na nossa enquete a pergunta que está no ar é quem deve ser o eliminado do BBB saindo o Bin Laden com 85% Davi tem 16% Cleonice, Célia, Fabiana e Joiara aqui com a gente não esqueça de dar o seu like as atitudes de gente cometidas pelo Paulo Ricardo na festa de ontem, então gerando maior fuzuê através das ricas sociais para quem não acompanhou a gente chegou a trazer para vocês mais cedo alguns momentos esse é o momento em que, por exemplo, o Paulo Ricardo ele abraça o Matheus e ele passa, olha só, sem cumprimentar o Davi o Davi até tenta colocar a mão no Paulo Ricardo olha só a mão do Davi que está de branco nas costas do Paulo Ricardo que está de preto mas o Paulo ele prossegue ali cumprimentando todas as outras pessoas da casa a Cunha, a Giovana, a Alane e ignorando sempre a presença do Davi que estava ali querendo ter uma conversa ter um momento com o Paulo Ricardo a gente lembra, né gente? o Paulo Ricardo ele é uma das marcas do reality show porque ele canta a música do programa quase todos os anos ele participa de pelo menos uma das festas do reality show então o comportamento dele com o Davi já foi gerando toda essa turbulência essa repercussão já nesse primeiro instante aí em que o público estava assistindo as cenas ele se perguntava meu Deus, por que ele está fazendo isso? não precisa agir dessa maneira independente de gostar ou não do Davi como se fosse falar que a postura do Paulo Ricardo agora a gente, a mesma imagem está por outro ângulo olha só, por outra câmera o Paulo, ele cumprimenta todo mundo e vai ignorando o Davi no momento em que ele está ali passando uma situação inesperada ninguém pensava que o cantor fosse tomar esse tipo de atitude ainda mais ele, que tem tantos anos de carreira independente de ser ou não amigo da Vanessa Camargo ou do Rodriguinho as pessoas esperavam um outro comportamento de um artista há tantos anos de carreira nesse ângulo a gente vê também que o Paulo ignora o Davi e vai lá e continua cumprimentando as outras pessoas da casa uma das primeiras pessoas que começaram a utilizarem as gigs sociais para falar sobre esse momento envolvendo o Paulo Ricardo foi a esposa dele a Manny que está de olho sempre em tudo que acontece e a esposa do Davi ela ficou revoltada obviamente com a atitude do Paulo Ricardo ela falou opa, como assim? como é que uma pessoa ela entra num programa como esse que é um reality show e trata o meu companheiro o meu marido dessa forma olha só gente o que a Manny ela decidiu se posicionar em meio a esse momento e já ela foi uma das primeiras pessoas que não gostou e criticou a postura do Paulo Ricardo essa matéria publicada pelo portal Agnotes Visual mostra exatamente isso está aí mulher que Davi critica a atitude de Paulo Ricardo mandando em direta para o artista de acordo com as informações que chegam do portal Agnotes Visual Manny a mulher do Davi postou uma indireta nas gigs sociais após o Paulo Ricardo não cumprimentar o marido dela na festa do BBB a companheira do participante deu uma alfinetada no Paulo através do Instagram e disse abre aspas 4 de abril de 2024 hoje é dia do abraço no Davi Davi meu amor o Brasil inteiro te abraçou então a Manny disse que claro o Davi não precisa do abraço do Paulo Ricardo independente de ele ser ou não um grande artista famoso representante da música do BBB porque o marido dela o Davi já tinha sido abraçado ainda por mais bonita a mensagem que a Manny tenha feito em relação ao companheiro o comportamento do Paulo Ricardo foi provocando como eu disse uma grande revolta nas redes sociais enquanto sempre você dá o seu like gratidão sempre ainda nas primeiras horas da manhã saíram as primeiras informações de como o Boninho suposto também que a gente teria reagido a esse comportamento do Paulo Ricardo em relação a ele não querer cumprimentar ali o Davi para quem não sabe gente quem entra ali dentro do Big Brother Brasil os artistas eles assinam um contrato como qualquer show ou apresentação e são orientados a não trazerem nenhum tipo de informação externa quando estão ali entrando na casa do BBB essa é a orientação que a dona Rede Globo de televisão passa para quem está ali já interagindo nesse primeiro instante com as pessoas que estão ali na casa então eles não podem nem trazer informações boas nem informações ruins para qualquer participante não só para o Davi a gente lembra que recentemente quando o Rodriguinho ainda estava na casa a varisca popozuda ela chegou a entrar ali na casa rebolar na frente do Rodriguinho e as atitudes dela chegaram a revoltar em muita direção do Big Brother o Boninho ficou muito chateado pela postura que tinha sido adotada ali pela varisca popozuda inclusive na época da edição quase ainda não passou o momento em que ela fazia isso com o Rodriguinho essa é a postura adotada pela direção com todos os artistas se fala nos bastidores que o Boninho teria chamado o Paulo Ricardo para uma conversa cujo objetivo era entender o porquê que ele teria agido dessa forma com o Davi se realmente ali o momento em que ele não cumprimentou o Davi foi por querer ou se foi ali só um descuido a gente estava distraído não viu o Davi ali na frente se fala nos bastidores que isso inclusive aconteceu na frente de toda a equipe do BBB e que o Paulo Ricardo teria dito que não que não fez isso por mal que ele teria não visto foi esse o primeiro argumento que o Paulo Ricardo teria dado nesse instante em que ele ignora ali o Davi e participa abraçando ali os outros difícil né gente ele usar esse argumento porque são duas as vezes em que o Davi tenta cumprimentar ele e ele não faz nem cumprimenta com a mão nem dá o abraço porém ele faz isso duas vezes com o resto da casa todas as outras pessoas são tem ali as suas mãos apertadas e também são abraçadas pelo artista duas vezes então ele diz que não viu mas fica ali esse comportamento dele sendo muito criticado pelo público mesmo do reality show que não queria esse tipo de atitude mas não para por aí gente porque ainda na madrugada do BBB o Davi ele notou o comportamento do Paulo Ricardo e começou a questionar as outras pessoas da casa lembrando sempre a você que dá o seu like gratidão sempre se elas também teriam percebido isso o Davi teria conversado com a Isabelle e também ali com as meninas falando será que você você percebeu que ele não me cumprimentou você viu Isabelle que ele não apertou a minha mão o que será que está acontecendo será que eu estou cancelado lá fora ou será que ele é amigo do Rodriguinho e da Vanessa Camargo ele é cantor talvez eles se conheçam lá fora dizia já o Davi colocando essa dúvida em relação ao comportamento do Paulo Ricardo do cantor por não ter ali nem apertado a sua mão nem dado um abraço nele então o Davi já estava indicando que o comportamento do Paulo era um comportamento que ele o Davi não estava curtindo que não estava gostando que queria que uma luz fosse dada a ele a Isabelle ainda no primeiro momento tentou dizer para o Davi que não não fica assim maninho não fica assim acho que foi só coisa da sua cabeça talvez ele realmente não tenha reparado ele é um profissional já cantou aqui em várias edições já passaram muitas pessoas amadas ou odiadas pelo Brasil e com certeza ele não faria isso com você nem com ninguém acho que ele não faria isso dizia a Isabelle que tenta no geral ver sempre o melhor das pessoas o público não viu da mesma forma que a Isabelle nas redes sociais do próprio Paulo Ricardo começaram a fazerem vários ataques contra o artista por conta da postura que ele estava adotando no programa essas aqui são algumas das mensagens que o público enviou contra o Paulo Ricardo tá aí ó cadê o profissionalismo abraçou a todos menos o Davi que decepção ridículo abraçou todo mundo menos o Davi que falta de educação seu ridículo Davi merece respeito e aí na sequência tem mais um queria saber porque o ridículo não abraçou o Davi ignorância com o Davi nem abraçou ele são alguns dos muitos comentários que o público foi fazendo em relação ao Paulo Ricardo querendo que ele se explicasse em relação as atitudes que cometeu contra o Davi enquanto estava na casa a revolta do público foi tão grande que a equipe e também internautas que montam ali grupos nas redes sociais chegaram a fazer um abaixo assinado pro Boninho tirar o Paulo Ricardo e colocar o Nadson o Feirinha na abertura do BBB pra quem não sabe o Nadson gente o Feirinha é um dos artistas que o Davi mais gosta inclusive quando toca a música do Nadson o Feirinha o Davi fica sempre feliz ele pede inclusive pra que as músicas desse artista um artista muito popular no Nordeste brasileiro o Nadson o Feirinha sempre quando toca as músicas dele o Davi fica feliz então o público que torce pelo Davi começou a pedir pra que a direção da casa opa bota ali o Nadson o Feirinha por tudo que está acontecendo porque o comportamento do Paulo Ricardo não estaria bacana não estaria legal só que não parou por aí gente porque hoje quando acordou sempre acontece ali o momento do raio-x lembrando sempre a você que está com a gente de dar o seu like perca só alguns segundinhos pra fazer isso é importante sempre a sua participação seja sempre muito bem-vindo a gente lembra que tem um paredão acontecendo o Bin Laden está enfrentando o Davi já já a gente vai mostrar pra você como é que está essa berlinda o Bin Laden inclusive vai mudar gente o nome artístico dele já já eu conto pra você que nome artístico tem vai receber o Bin Laden e também vou contar pra você o que o seu Davi muito revoltado com as atitudes do Paulo Ricardo decidiu ao entrar no confessionário pedindo ali uma explicação e também tendo essa conversa com o seu público em relação ao raio-x e aos acontecimentos que tinham acontecido na casa e que estavam deixando ali o Davi muito mexido ele queria entender o porquê que um artista tão conhecido estaria fazendo isso com ele que era só um participante do reality show ele não entendia o porquê desse comportamento antes o paredão está rolando olha só na enquete do portal do notícias UOL a gente tem o MC Bin Laden saindo com 69,79% dos votos e o Davi nesse momento tem 30,21% dos votos para deixar o programa a gente tem também olha só a enquete do site O Povo saindo aqui o Bin Laden com 85,55% dos votos e o Davi com 14,45% dos votos para fazer o que Fernando? Deixar o reality show e a gente tem também lá a enquete do Votalhada que pega um resumo de sites Twitter Instagram muita coisa e por lá a situação do Bin Laden também está bem complicada e indica a gente que o Bin vai rodar olha só como é que estão os números lá no Votalhada nesse momento no resumão de sites Twitter Instagram a gente tem o Bin Laden saindo com 77,35% dos votos e o Davi tem 22,65% ou seja nesse instante o Davi corre pouco risco de deixar o reality show é o que indicam pelo menos essas enquetes que estão sendo apontadas nesse momento em relação a esse paredão e como eu prometi o Bin Laden decidiu mudar de nome o nome artístico dele você não está ouvindo errado uma atitude curiosa em relação ao Bin Laden que não vai mais se chamar Bin Laden ele vai ter outro nome a situação chama a atenção olha só Bin Laden mudará de nome matéria publicada pelo Terra após sair do reality show olha só Jefferson Christian dos Santos mais conhecido como Bin Laden que vai deixar hoje o programa conforme mostram as enquetes fará a mudança do seu nome artístico ele que enfrenta o paredão vai mudar a assessora do cantor confirmou que essa mudança já tinha sido feita há muito tempo e que a partir de agora ao invés de ser MC Bin Laden vai ser só chamado para MC Bin ele vai tirar o Laden então não vai ter mais Bin Laden vai ser só MC Bin ele tinha muitos problemas por conta desse nome o Bin Laden a gente lembra foi um criminoso que atacou ali que ajudou a atacar as Torres Gêmeas aquele episódio muito famoso do ano de setembro então ele decide mudar o nome faz bem porque ninguém merece esse nome o Bin Laden está chegando com a gente não esqueça o seu like o seu joinha faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho como a gente traz no título Davi muito chateado com os últimos acontecimentos em relação ao reality show ele toma uma decisão inevitável de ir ao confessionário e falar sobre os acontecimentos que rolaram nessas últimas horas do programa tanto com o momento em que ele é atacado pelo cantor Paulo Ricardo como também contra outras questões que essa altura do jogo vão mexendo com eles não só com o próprio Davi mas também com outras pessoas que estão ali mobilizadas para tentar entender o porquê que alguns fatos estão acontecendo a essa altura do jogo o Davi disse que nessa reta final do jogo alguns acontecimentos da casa estavam deixando ele muito triste muito preocupados o Baiano falou que às vezes se sentia menos prezado pelas pessoas que estavam na casa mas que não imaginava que também esse comportamento poderia vir de pessoas que não estão na casa ou seja estava já ali falando do próprio Paulo Ricardo que estava tinha acabado de participar do programa tendo essa atitude como eu disse mais cedo bem antiprofissional um cantor de tantos anos gostando do Davi ele tinha obrigação de tratar todas as pessoas da casa da mesma forma mas infelizmente não foi esse o comportamento adotado pelo artista a atitude do Davi ao ir ao confessionário abrir o coração falar sobre esse momento no raio-x foi chamando a atenção na sequência o próprio Davi ele fala para o público agradecia pelo público está deixando ele no programa até agora dizia que estava tentando superar qualquer dúvida qualquer rusga qualquer embate e questão em relação a esse momento mas que ao mesmo tempo ficava muito triste por algumas pessoas o tratarem dessa forma e também pediu para que o público por ele agisse porque ele ali dentro da casa não pode agir então o que ele ia fazer ele tratou bem o Paulo Ricardo tentou abraçar estava tentando curtir o show do Paulo Ricardo então ele só podia fazer isso curtir o show tentar ser bacana com o Paulo que não foi com ele então ele fica muito mexido com a forma como esses acontecimentos estão acontecendo e aí ele entra no confessionário toma essa atitude limite para se comunicar com o público a gente lembra que o momento do raio-x muitas vezes é o único instante em que eles têm para falar com nós que somos público para que ele se comunique com a gente que está aqui sempre assistindo ao reality show e no geral como mostra as enquetes o grande público tem apoiado muito o Davi tem estado com ele desde o começo do programa o Davi também falava que às vezes se sentia alvo de preconceito e falou sobre isso dizia que agradecia muito a oportunidade para o Boninho e para o Tadeu Dourado diretores do programa não é nem a primeira vez que ele fala disso por deixar um menino preto que veio da periferia da Bahia de Cajazeiras um dos maiores bairros da América Latina para estar ali mostrando seu potencial num programa de televisão ele disse que isso por si só já mudou a vida dele então ele foi muito grato a toda a direção da casa mas ao mesmo tempo o Davi se mostrou muito mexido com esses acontecimentos tentando entender o porquê que tinham tratado ele dessa maneira e claro nas ricas sociais nesse momento não poderia ser diferente nas ricas sociais o público está fazendo o que? pedindo providências quer que a Globo tome alguma atitude porque o que fizeram com o Davi foi um grande desrespeito você acha que a Globo deveria tomar uma atitude e fazer um pronunciamento após as atitudes que foram cometidas diante desse momento da participação do cantor Paulo Ricardo que teria se recusado para a maioria do público nas imagens falam mais do que mil palavras teria se recusado a dar um abraço no Davi e você acha também correto Davi nesse momento está aí pedindo a ajuda do seu público para se livrar desse preconceito para tentar superar todos esses momentos reclamando da forma como agem com ele na casa comenta aí eu encontro você na próxima conexão e aí eu encontro você